Eu já vou avisando pra você, este vai ser um vídeo longo e cheio de verdades que talvez você não goste de ouvir, que talvez deixe as suas bochechas rosadas e o seu lombo altamente estufado e cevado, mas são coisas que você precisa ouvir. Eu sei que o gado não vai gostar de ouvir, mas o gado continua voltando no meu canal porque a verdade fascina, não é mesmo, gado? E uma pessoa que fala aquilo que é, vocês não conseguem deixar pra trás. E por que vocês sabem que é verdade? Nesse vídeo eu vou falar a respeito de três coisas. De Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados, o Brasil realmente agora está entregue, isso aqui coroa o Brasil entregue aos maiores bandidos do país, ao centrão. Nós vamos falar a respeito de Rodrigo Maia e por que ele não foi investigado antes, tá bom? E nós vamos falar a respeito do discurso do japa astucioso do MBL. Eu inclusive vou fazer o Kim Kataguiri, inclusive vou fazer um react desse discurso aqui, certo? Junto com vocês. Agora é o seguinte, antes disso daqui, eu vou lhe perguntar, você assistiu o vídeo de ontem? O vídeo de ontem se chama Chega de Fiuk e Leitinho, seus abobados! Pois assista o vídeo de ontem, porque por mais que essas imagens pareçam pra você agora grotescas, né? E imbecis, e de fato o são, este é um dos vídeos mais importantes que você pode assistir na sua vida. Porque este é um vídeo que pode mudar a sua vida, ele não tem nada a ver com tomando o leite condensado e tudo mais. Essa é uma galhofa justamente que eu utilizei pra chamar a sua atenção, pra você assistir o vídeo. Você vai dar umas risadas e pode ser um vídeo que vai mudar a sua vida. Se chama Chega de Fiuk e Leitinho, seus abobados! Deem um jeito na vida de vocês, porque esse país aqui, meu irmão, tá complicado. Você sabe, começou, a saída pro Brasil é o aeroporto. O link tá aí na descrição, pra quem quer estudar, trabalhar, aprender um idioma, em seis meses os idiomas latinos, em até um ano o inglês, um ano e meio o japonês. Os links estão na descrição. Não deixe para depois. Se você tivesse feito o curso de idiomas, quando eu ofereci no ano passado, em março, hoje você falava a língua. E quantas oportunidades você perdeu porque não fala um idioma, um inglês, ou mesmo italiano, francês, japonês. Existem milhares de oportunidades que você pode abraçar. Porque esse país aqui, meu irmão, depois do que aconteceu ontem, aqui é ladeira abaixo. O dólar está a 5,50. A gasolina, em alguns cantos, tá quase 6 reais. Se você conseguir oferecer, ofertar os teus serviços em dólar, em euro, qual vai ser o teu ganho real? Então preste bastante atenção. A saída pro Brasil é o aeroporto. Amanhã pode não ter mais. É o link aí na descrição. É a tua oportunidade de tentar mudar a sua vida, certo? Bom, você sabe, ontem, dia de ontem, o Brasil foi coroado com uma entrega de novo aos bandidos que nos assaltam desde Cabral, correto? E antes de começar a falar este vídeo, vamos relembrar do seguinte. Vamos relembrar do marginal que veio aqui na minha casa, encheu o bucho com pizza que eu paguei, do meu bolso, com a equipe de filmagem do meu bolso, e veio mentir na minha cara. Olhem só a cara de pau deste marginal. Assistam! Você acredita que como presidente isso é possível de fazer? Ou você vai precisar de um apoio gigantesco com o Congresso? Porque você vai precisar entrar naquela política de coalizão, de dar pra cá, eu te dou isso, você faz isso? É, todo jornalista tem feito essa pergunta pra mim. Como é que você pode fazer um governo diferente do que está aí sem a tal governabilidade, que é sinônimo de corrupção, ok? Então o cara entrega os ministérios, entrega as diretorias de bancos estatais em troca do apoio do Congresso. Eu costumo dizer, primeiro, se é pra fazer a mesma coisa, eu tô fora. Eu não quero ali ter problemas no Banco dos Reus no futuro, não quero isso daí. Eu queria tirar foto, já encaminhando pro final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Pra saber se em 2019, quando o coro comer pra valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão, ou se vão se manter firme e forte com o Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Uma vez assistido, uma vez relembrando do passado, onde você pode ver que eu não mudei uma única porra de vírgula no meu discurso. Mas quem se vendeu? Fui eu? E esses canalhas ainda me chamam aqui de traidor. Como são canalhas? Né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, que agora o pau vai começar, que agora eu vou destitelar todo mundo mesmo. Vamos começar, vamos relembrar. Primeiro, Rodrigo Maia foi um candidato de Jair Bolsonaro. Chegou à presidência da Câmara com o aval de Jair Bolsonaro, certo? Quem é que se lembra disso? Além disso, Rodrigo Maia, ele só não foi investigado por Caixa 3, porque o PGR escolhido pelo mito, e aqui começaram as minhas desavenças com a Gadolândia, né? O PGR escolhido pelo mito não só sentou em cima da denúncia que tinha sobre Caixa 3, porque só ele poderia falar, Rodrigo Maia, tá aqui, você é um bandido mesmo, investiguem, Rodrigo Maia. O PGR não só sentou em cima, como mandou tudo voltar desde o começo, porque ele é um engavetador geral da República. O senhor Augusto Aras, o que deu festa para o Zé Disseu. E por isso o gado acabou tentando assassinar minha reputação, tentando manchar tudo que eu fiz aqui, e eu não mudei uma vírgula, eu nunca quis um carguinho, nunca quis porra nenhuma. E você viu, vocês são testemunhas do que esses sem vergonha fizeram comigo. Então, pra começo de conversa, Rodrigo Maia era o presidente da Câmara, escolhido pelo mito, e só não foi investigado, e só não foi para a cadeia, porque o PGR que o mito escolheu, nota 7, 7 pra cima, e o Kirsteckens, tá aí o Kirsteckens, tá aí o diabo do Kirsteckens, deixou o cara de boa, enquanto ele também sentava em cima dos mais de 60 processos de impeachment do mito. Então, Rodrigo Maia é uma escolha de Jair Bolsonaro, e Rodrigo Maia só não foi para a cadeia, porque o PGR escolhido por Jair Bolsonaro senta em cima de tudo. Sobre Rodrigo Maia é isso. Agora, quem é Arthur Lira, que chegou à presidência da Câmara? O centrão que nos assalta, desde Cabral, voltou com força total para o poder, depois do mito ter entregue uma fábula de emendas, que nem o Temer sonharia em entregar. mais de 120 bilhões de reais do meu dinheiro, do seu dinheiro, de orçamento através do FNDE, do The Knox, da saúde e tudo mais, tudo do país está entregue ao centrão. Se você não consegue entender essa realidade, meu amigo, vá para o jardim viver de minhoca, vá lá idolatrar político, porque tudo que Jair Bolsonaro fala é farsa, é farsa. Então, Arthur Lira, que é agora presidente da Câmara, de onde ele é? Do Progressistas, do Alagoa, do Progressistas, é isso mesmo. Quem é progressista? Garoto Espertinho, é o Clayson lá, todos esses palhaços, tudo progressista. Arthur Lira é do Partido Progressistas. É réu por peculato e lavagem de dinheiro, réu no inquérito da Operação Lava Jato também e é investigado por sonegação fiscal. Eu vou repetir para você, ele é réu por peculato, lavagem de dinheiro, é réu no inquérito da Operação Lava Jato e investigado por sonegação fiscal. A mulher de Lira diz o seguinte, ele me enforcou, ele me esganou, fez ameaças para eu mudar o meu depoimento, me usou como laranja. Quem diz isso é a ex-mulher dele. Ele foi condenado em 2012, quando ele liberou a compra de carro para a filha de deputado no Alagoas. O Lira também articulou pela lei de abuso de autoridade. Todas essas leis que beneficiam bandidos que o mito... Calma aí. Calma agora. Aqui é o próximo. Meu presidente, o gado idiota. Meu presidente. Está aqui o Venom. Meu presidente. Esse gado idiota, idólatra, continua defendendo o político e é por isso que o Brasil... O Brasil vai para o buraco, certo? Então, a saída para o Brasil é o aeroporto. O link está na descrição, porque isso aqui vai para o buraco. A saída para o Brasil é o aeroporto. Pelo menos aprender um idioma para que você tenha possibilidades na sua vida. Porque se você for um monoglota que fala só o português brasileiro, você está lascado. lascado. Então, preste atenção. Certo? Então, é o seguinte. Arthur Lira, aqui, as diversas condenações, etc. Deu a filha, o carro para a filha, ameaçou a ex-mulher, bateu na ex-mulher, esganou a ex-mulher. Esganou a ex-mulher. Para que Arthur Lira foi eleito? Para três coisas. Preste atenção. Este cara foi eleito como presidente da Câmara para três coisas só. Primeiro, para barrar qualquer possibilidade da prisão em segunda instância, que era a pauta dos conservadores. É por isso que Lula está solto. Para barrar qualquer possibilidade da prisão em segunda instância, vingar. Dois, para blindar o mito e a sua família de marginais de qualquer tipo de processo de impeachment. E três, para passar a nova CPMF. Mais um imposto para você, para todos nós, que está chancelado pelo mito. A nova CPMF. Ele foi eleito presidente da Câmara para três coisas. Barrar a prisão em segunda instância. E você vê todo esse gado feliz e contente Bia Kicis, Carla Zambelli, fazendo campanha para Arthur Lira. Movimento que se diz conservador, fazendo campanha para Arthur Lira. Barrar a prisão em segunda instância. Certo? Impedir que o marginal na presidência da República leve um processo de impeachment. E aprovar a CPMF para o seu loló. Para que você coloque no Rainbow. A saída para esse país é ou não é o aeroporto? Tá? Então o link está aí na descrição. Saída para o Brasil e o aeroporto. Então está aqui. Essa aqui é a lista de traição desse estelionato eleitoral. Desse estelionatário eleitoral. Coloco novamente para vocês. Como eu já disse e repeti, se você leu essa lista, tire um print screen, imprime essa lista, escreva traição por traição. Como eu já disse e repeti, hoje, quem apoia Jair Bolsonaro, depois de tudo que ele fez, depois de toda essa lista, só existe três opções para você. Só existem três opções. ou você é muito burro e desinformado, como eu já avisei, ou você mama nas tetas do governo, ou você faz parte dos canalhas perversos. Não existe outra opção para você. Não existe. Só existem três opções para você, se você ainda apoia este marginal na presidência da república. mas queira o senhor que as pessoas vão acordar. Se você não acordou até agora, meu amigo, se desfaça aí de minhoca. Vá para o jardim viver sua vida. Calma aí que eu estou nervoso. O gado tem saído em peso do meu canal. Mas isso é limpar. É limpar o canal dos parasitas, dos velhos. Para mim é ótimo. Aí é o seguinte, o já pastucioso do MBL, veja, eu tenho todas as minhas divergências do mundo do MBL e tenho mesmo. Para mim, o pessoal do MBL, eles são aproveitadores, certo? Você viu que nessa manifestação a respeito do impeachment, eu divulguei a manifestação a semana inteira. O MBL, nas suas redes principais, todos ficaram quietinhos. Foi lá, Arthur fez lá um story, alguma coisa, mas na rede principal, onde ele tem força de verdade, no YouTube, ele não falou. Por quê? Porque o MBL é feito de aproveitadores. No momento em que as manifestações começarem a bombar, aí eles se apoderam da pauta popular e dizem, fomos nós que fizemos isso. Mas enquanto ela é pequena, enquanto ela é mirradinha, como foi lá no começo de 2014, de Dilma e tudo mais, eles ficam quietos. Se bombar, o MBL que chamou vocês, se for mais ou menos, tá, tá, tá. Veja que a gente estava lá e eles estavam, eles foram nessa manifestação, não divulgaram como que deveria ter sido divulgado, mas eles estavam lá e aí eles estavam distribuindo aqui, ó, MBL, MBL. Olha só o que essa moça, nós filmamos, olha só o que esta moça escreveu num dos cartazes do MBL. Então, assim, eu tenho todas as minhas restrições do mundo com o MBL. Todas. Certo? Vocês já viram os debates que eu tive aqui com o Arthur. Mas mesmo tendo todas as minhas restrições com o MBL, eu tenho que ser, eu tenho que observar esse discurso aqui que o Kim Kataguiri fez, o Japa do MBL, fala, meu irmão, esse discurso aqui foi um discurso que eu gostaria de ter feito, eu gostaria de ter esfregado na cara desses caras o que eles são. então, é o seguinte, vamos lá, eu vou fazer um react com vocês aqui do discurso do Kim Kataguiri. Tá do Kim Kataguiri, 11 minutos. Eu tenho um nojo, eu tenho um nojo quando eu vejo esse congresso aqui, esse bando de engravatado, falso, que falam as coisas só para conseguir uma moeda política, eu tenho um nojo disso aqui, eu tenho um nojo imenso. Kim Kataguiri que é do Democratas de São Paulo, é o último dos candidatos a ser presidente portanto, é discursar, ele é um deputado de primeiro mandato, foi líder do MBL, é líder ainda do MBL no movimento Brasil Livre e agora se lança candidato a presidência da Câmara também. Aliás, eu pensei, eu pensava que se o MBL chegasse ao poder, eles iam fazer tudo o que o mito está fazendo hoje. A minha restrição maior com o MBL foi sempre o medo deles fazerem hoje exatamente o que o mito está fazendo. Senhores e senhoras deputadas, mas esse foi um excelente discurso. Peço licença, não costumo fazer isso, na verdade, é a primeira vez que passo nessa tribuna para ler brevemente o discurso. Ele é japa, é coreano, né? É, sei. Obrigado aos senhores e a todos aqueles que nos assistem. nós não podemos ter uma eleição para a Câmara dos Deputados em que buscamos uma possível solução para os nossos problemas. Nós, deputados. Bom, para começar esse discurso, ele começa fazendo um discurso que não é dele. Ele está fazendo, está relatando um discurso que é do Jair Bolsonaro. Presta atenção, isso aqui era o que Jair Bolsonaro falava. Quem precisa de solução para os seus problemas é a população brasileira. Todos sabem que nós vivemos uma crise institucional nos três poderes, sem precedentes. O discurso aqui é no sentido de resgatar a credibilidade da Câmara dos Deputados. Sabemos que o Executivo sempre interferiu e interfere nesse exato momento nos trabalhos dessa Casa. em especial por ocasião das eleições. Isso é um discurso de Jair Bolsonaro. Nós não podemos e aqui já revela o parte da pegadinha porque deputado Marcel Van Hatten leu o trecho desse discurso. Não podemos ter uma Câmara que não cria leis, que não fiscaliza e que não representa os anseios do povo. O poder legislativo não pode ser subserviente ao Executivo e submisso ao Judiciário. Alguns de vocês devem ter estranhado o uso das palavras, a concantenação das sentenças, porque esse discurso não é meu. Esse é o discurso que na legislatura passada levou o deputado Jair Messias Bolsonaro à tribuna da Câmara para pedir o voto de seus colegas. Ainda dizia ele espero que haja segundo turno. Sei que as minhas chances são remotas. A minha chance só não é menor do que daqueles que não são candidatos. Mas patrioticamente eu me exponho porque acredito no Brasil e em muitos de vocês aqui dentro. Essas são palavras do Jair Bolsonaro. Olha o que que este cara se tornou hoje para salvar a pele dele porque ele sabe das delinquências que ele fez no passado e para salvar os filhos dele. Ele colocou o Brasil de joelhos. Ele entregou o Brasil para o centrão. Ele sancionou todas as leis que blindam bandidos. Veja só. Uma legislatura depois e o presidente Jair Bolsonaro está fazendo exatamente o que o levou a se candidatar à presidência da Câmara dos Deputados na legislatura passada. Cento e dez bilhões de reais em cargos. A Fundação Nacional da Saúde para dar nome aos bois o FNDE o SUS e a educação básica do Brasil nas mãos de indicados condenados réus denunciados por corrupção lavagem de dinheiro confusão peculato é na mão dessa gente que esses cargos se encontram hoje. Isso para não falar das emendas parlamentares. Temer temer conseguiu bater o recorde de emendas parlamentares no seu governo. E o seu governo teve reforma trabalhista afim do imposto sindical reforma do ensino médio PEC do teto e duas denúncias. Nem o Temer que teve que enfrentar duas denúncias em plenário pagou tanta emenda Jair Bolsonaro preste atenção isso daqui importa se é o japa do MBL falando isso é a realidade ninguém pagou mais esses caras e ele disse no compromisso de campanha olhando na minha cara que não iria fazer isso ninguém pagou mais ninguém deu mais para os maiores bandidos desse país do que Jair Bolsonaro Aquele que ia acabar com a mamata aquele que ia acabar com o Tomalá Dakar de fato ele acabou com o Tomalá Dakar agora o que a gente tem é o Tomalá Tomalá Sim porque ele não fez nada ele não fez você precisa ser muito idiota para cair nas postagens de Jair Bolsonaro no seu Instagram em qualquer lugar ele vai lá recapeia um um asfalto completa uma obra que é de lei não é nem ele que está fazendo ele tinha que terminar tem que ser muito idiota para cair no papo desse cara porque a única coisa que ele fez foi se proteger e proteger os seus filhos entrega os cargos ele entrega os ministérios ele entrega as emendas mas não tem nenhuma reforma aprovada em plenário não tem nenhuma privatização aprovada em plenário o governo sequer as apresentou e nos poucos projetos não tem nada não tem nada não tem nada tentou não fez nada para que fossem aprovados uma porrada ele vai falar aqui como eu já cansei de falar nos meus vídeos dessa casa e os senhores sabem que eu estou falando a verdade a casa civil não existe mais virou um parquinho para marmanjo andar de fab pelo país e ficar sendo chamado de ministro o governo se isenta de toda e qualquer responsabilidade das matérias que manda para essa casa joga nas costas do parlamento por isso eu lanço essa candidatura de protesto para mostrar o quanto o presidente Jair Bolsonaro não é nada mais do que um traidor e essa não é a primeira vez que ele trai a população brasileira eu estou falando isso desde acho que eu fui eu fui descatitado no twitter para colocar Bolsonaro traidor a hashtag Bolsonaro traidor aí os caras vieram depois com a hashtag Nando Moura traidor eu trai o que eu trai o que os mesmos valores os mesmos princípios eu tenho aqui no canal exatamente os mesmos traiu traidor como prometeu acabar com reeleição mas nunca mandou o fim da reeleição para o plenário dessa casa e já está em campanha para 22 traiu quando disse que ia enfrentar os abusos do Supremo mas pediu para os seus senadores tirarem as assinaturas da CPI Lava Toga vocês se lembram o cacete que eu levei aqui para tentar fazer a CPI da Lava Toga para tentar investigar esses caras que estão no Supremo Tribunal Federal que aviltam diariamente contra o povo brasileiro o que os caras fizeram comigo aqui vocês se lembram disso vetou o projeto desta casa que limitava decisões monocráticas do Supremo e se tornou amigo íntimo de Dias Toffoli que ele deputado Jair Bolsonaro chamava de advogado do PT vocês viram ele abraçado com o Toffoli ele todo carinhoso com o Toffoli ele e o Toffoli fazendo as coisas sancionando as leis como por exemplo o juiz de garantia chama de amigo traiu quando disse que ia promover uma agenda reformista e de privatizações mas manteve a EBC com comentarista como se fosse a Coreia do Norte dando vivas ao presidente da república fazendo propaganda estatal passou dois anos de mandato e até agora o que a gente tem é um terço de reforma tributária com os outros dois terços prometendo o CCPMF traiu quando disse que ia acabar com uma mata mas deu quatro milhões de reais pro seu filho Carluxo contratar uma equipe de propaganda sem licitação durante a pandemia a tristeza bicho porque os conservadores de fato eles deveriam estar fazendo esse discurso tá lá o MBL fazendo cara olha só esses caras não são conservadores essa laia essa coja que se apoderou do poder Bia Kicis Carla Zambelli e tudo mais não são conservadores são idólatras que estão fascinados por estarem com a máquina estatal os alimentando servando seus buchos disse que ia acabar com a mamata mas dobrou os gastos com cartão corporativo disse que ia acabar com a mamata mas pagou 41 milhões de reais pra empresa da esposa do seu advogado é isso traiu quando disse que ia nomear o ministério técnico mas escolheu dois ministros da educação que não sabiam falar português um por não ser brasileiro outro pro seu analfabeto funcional e o terceiro eu nem vou citar porque eu não sei se o currículo é verdadeiro ou falso traiu quando disse que ia combater o crime a pauta a escola sem partido o próprio professor Miguel Najib que eu recebi aqui na minha casa dizendo Bolsonaro é um traidor Bolsonaro sufocou a pauta a escola sem partido esses ministros da educação que ele colocou lá foi só pra ficar sugando cara o leitinho estatal bicho e tá lá no Banco Mundial ganhando uma fábula uma fortuna um cara desses é o maior traidor que esse país já viu é o maior traidor que esse país já viu essa cambada mas mandou medida provisória pra essa casa pra extinguir o coafe pediu foro privilegiado pro filho barrou a aprovação da PEC da segunda instância é lista de traições inclusive até teve uma época que o Kim que bolou a lista de traições essa lista de traições não fui eu que criei inclusive eu sempre repeti aqui aí um perfil no twitter acho que é arroba moro22 condensou essa lista de traições aí o o Kim depois pegou que boa alguma coisa mas não interessa não interessa essa é a verdade esta lista esta lista de traições não é uma opinião é um fato você tem direito a ter as suas próprias opiniões mas você não tem direito a ter os seus próprios fatos estes são fatos homicida ladrão estuprador sancionando sem conversar com a magia estragou a emenda do juiz de garantias sancionou também a lei de abuso de autoridade contra policiais juízes e promotores que foi inclusive feita entre Jair Bolsonaro e Arthur Lira que é hoje o presidente da Câmara tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros vagabundos e corruptos é isso aí japa é isso aí coreano rapaz e olha só aí você vê aqui os gritinhos do bananinha do Eduardo Bolsonaro que é o maior traidor que ele veio aqui na minha casa e falou comigo bicho tu vai tirar as contas erradas porque se tu realmente mijar fora do pinico eu vou cobrar tu tá entendendo? não beleza mano beleza não tá sério tu tá entendendo? beleza mano beleza bananinha covalho covalho por isso por isso lanço essa candidatura de protesto com pauta única o impeachment se estão incomodados em ser chamados de vagabundo quadrilheiro e corrupto me processa e ganha na justiça eu sei que não tem culhão pra isso nem tem culhão e nem vão conseguir ganhar porque primeiro ele tem imunidade parlamentar pra falar isso certo? e segundo eles são isso mesmo cara vagabundos quadrilheiros é isso que eles são tem culhão pra ficar falando na internet chega no plenário é tudo tchutchuca do centrão é isso aí é tudo venda ó de voto meu irmão meu irmão tem que aplaudir isso aí aplaudir o o japa do mbl porque ninguém falou isso essa é a verdade é a verdade não interessa se é o japa do mbl se é o coreano do mbl sei lá o que diabo é isso certo? não interessa é a verdade tchutchucas do centrão vendidos venderam o país acabou enquanto todos enquanto iam pra rua pedir lava jato pedir coafe com ouro pedir prisão em segunda instância não pedia eliminar pro Gilmar Mendes do supremo não pedia eliminar pro Gilmar Mendes do supremo hipócritas traidores canalhas quando eu me candidatei família de canalhas nessa casa muitos colegas diziam que eu não deveria me candidatar porque não estaria na linha sucessória da presidência da república porque não tenho 35 anos veja só que ironia os mesmos que diziam que eu não poderia estar na linha sucessória da presidência da república por não ter 35 anos e que a casa não poderia perder essa prerrogativa hoje votam num réu num condenado que estará fora da linha sucessória não por falta de idade a do Lira é isso brother é réu condenado é condenado isso é uma vergonha pro Brasil mas por denúncia de corrupção exatamente os mesmos que diziam que eu não estaria na linha sucessória votam num sujeito condenado em segunda instância por improbidade isso daí meu irmão é um fato é um fato você pode ter a sua opinião mas isso é um fato votam num sujeito réu por corrupção e lavagem de dinheiro e acham que isso é ser conservador acham que isso é ser liberal Carlos Lacerda Carlos Lacerda querer se chamar de conservador essa turma de sanguessugas do dinheiro do estado nojentos Roberto Campos teria vergonha de ver um senhor como o Roberto eu aplaudo eu aplaudo não porque é o coreano do MBL porque é verdade porque é a verdade não importa se ele está dizendo quem é que está dizendo isso é um fato e tem que ser esfregado na cara deste gado tem que ser esfregado na cara desses caras que estão na câmara tem que ser esfregado Paulo Guedes quer um novo CPMF para você é isso que ele quer agora se rendeu também completamente às vontades do Centrão em 1973 quando lançou uma candidatura contra a farsa Jair Bolsonaro é o anjo da guarda do PT é tudo o que o PT queria basta você ver que para a presidência do Senado Jair Bolsonaro votou junto com o PT da ditadura militar seu objetivo era expor a farsa do regime que montava um teatro travestido de eleição presidencial e o deputado Eduardo Bolsonaro que grita no fundo parece muito másculo agora mas quando lhe chamei em debate é bananinha é uma bananinha meu irmão por repetidas vezes na tribuna e no plenário dessa casa fugiu com seu segurança da polícia federal por não ter a hombridade por não ter a hombridade de falar no olho a olho é agora fica gritando né bananinha seu covarde seu covarde bananinha covarde parafraseando parafraseando o doutor Ulisses eu não sou o candidato vitorioso eu sou o anticandidato para denunciar a antieleição imposta pela antirepública fustigada pela compra de votos com cargos e emendas essas palavras do doutor Ulisses agora minhas palavras prefiro perder uma eleição do que perder a minha alma prefiro perder uma eleição do que manchar o nome da minha família me associando a criminoso essa vergonha eu nunca vou dar para minha família se prepara Jair Bolsonaro a sua hora vai chegar quem vende a alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária vamos aguardar o resultado da presidência e o relacionamento do Bolsonaro com a presidência nos próximos meses obrigado é isso aí meu irmão e vendeu a alma para o diabo mesmo hoje o maior servo das trevas que existe no Brasil é Jair Bolsonaro escreva o que eu estou lhe falando o maior servo das trevas é Jair Bolsonaro a verdade mesmo que seja dita por uma pessoa que eu não gosto não gosto do MBL eu não respeito o MBL a verdade continua sendo a verdade se ele faz isso sei lá para holofote político escada política moeda política isso aí é com ele a verdade continua sendo a verdade certo e isto são os fatos o nosso país depois disso depois de Arthur Lira e Bolsonaro vai estar esmigalhado conseguirá sobreviver neste país aqueles que estão preparados certo a gente não pode mudar o país a gente não pode mudar o mundo todo a gente pode se preparar por um futuro melhor certo que os os coolers do computador olha aí rapaz vamos lá nós podemos nos preparar já vou ficar aqui meu irmão o cooler computador só presta para isso fazer barulho muito bem vamos voltar só vai sobreviver neste país quem se preparar certo quem sabe o que planta não tem medo da colheita porque vai estar preparado o que eu recomendo para vocês de fato é a saída para o Brasil é o aeroporto é o primeiro link aí na descrição vocês vão poder ver os depoimentos dos alunos os professores falando e quais são as benesses que estes cursos podem trazer para a sua vida então clique aí porque este país aqui se nós não melhorarmos a nossa vida este país aqui não tem jeito mas você tem certo então comece a plantar agora porque o futuro não vai ser legal e você precisa estar preparado e aí e aí e aí